Não me julga, isso não foi minha culpa Se olhar direitinho vai ver que eu sou a vítima dessa caralha Eu tava no lugar errado, na hora errada, com gente errada Aí é claro, o resultado é palha Era pra ser um dia tão legal O casamento de um amigo é sempre especial E eu fico tão bonitinho em roupa social E a igrejinha tava linda, cerimonial Na mesa até tinha uns arranjos de flor Paleta branca e bordô, meio arte no voo Menu de carne e bistrú Tinha xandom e licor, até um cartola tocou Até o padre dançou, era um dia de amor Ou pelo menos era pra ser, pena que não foi Quem era pra virar noivo acabou virando boi É como o Vinicius diz, não use a regra do três A merda não fui eu que fiz, mas descobri dessa vez E eu fui no confessionário pra fazer um vídeo hilário Como o de um mercenário que tava se confessando Na janela tava quebrada e na cabine do lado Onde era um padre sentado, eu só via a noiva mamando Eu fiquei mais que chocado porque era o primo do mano E eles nem me notaram, eu ainda tava filmando E eu fiquei sem reação Tava lotado o salão, o dia tava tão bom Será que eu conto ou não? Pra dar uma notícia assim, eu sei como se prepara Quem sou eu pra estragar o casamento do cara? Dizem que quando Deus junta, ninguém mais separa Mas eu filmei a noiva com a boca na vara E agora socorro, Deus me dá um sinal Independente do que eu fizer, não vai ser legal Se eu não contar, eu sou um cúmplice do B.O. Se eu conto agora é ruim, se eu conto amanhã é pior Pra dar uma notícia assim, eu sei como se prepara Quem sou eu pra estragar o casamento do cara? Dizem que quando Deus junta, ninguém mais separa Mas eu filmei a noiva com a boca na vara Saí de lá em paz, bacado, o boqui aberto Pensando, mas que pecado, isso não tá certo Eu fui no salão principal, barriga passando mal E o meu foco principal, onde é que tem o banheiro aberto? Achei um mocado no canto do andar de cima Eu almocei feijoada, privada ia ser uma chacina Parecia Chernobyl quando explodiu a usina E eu passando mal por conta dessa noiva cretina E foi logo nesse momento, mas que miserável Que entra alguém no banheiro e eu tava tão vulnerável Ele tava no telefone e eu reconheci Quem era, espia, é tu? Nossa, Sid, mas que cheiro de merda Irmão, marco um 10, preciso da tua ajuda Se eu te esperar, eu vou morrer aqui pra ser minha tumba Parar de drama não tá tão ruim assim Tá uma mistura de enxofre com veneno de cupim Eu preciso, conta pra alguém e eu não sei o que fazer O quê? Calma, eu preciso, pensa em como dizer Eu vi a noiva numa situação desagradável Como assim? Tava fazendo um ato abominável Desembucha logo, porra, mano, para de drama Se tu não me contar o que houve, como que houve, eu vou te ajudar, ok? Ok Eu via lá mamando o primo do noivo no confessionário e ainda filmei Como assim mamando? Tipo, mamando cara Tipo com a boca na... Yes, com a boca na vara Não, isso é caô Juro pra tu que é verdade E cê contou? Claro que não, eu não tive coragem Mas tu tem que ter coragem, irmão, tu tem que dizer Mas ele tá tão feliz Mas ele tem que saber Pensa aí se fosse por você Se eu visse a tua mina te traindo Tu acharia legal eu te esconder? Eu não, né? Então Ele também não cria coragem nessa cara Desce logo embaixo e solta o rojão Eu não Alguém tem que fazer Então faz você, pô Eu não vi nem filmei, então ficou pra você Pra dar uma notícia assim não sei como se prepara Quem sou eu pra fuder o casamento do cara Quando Deus junta mais ninguém se separa Mas ele filmou a noiva com a boca na vara E agora socorro, Deus me dá um sinal Independente do que tu fizer não vai ser legal Se você não contar, cê tá no B.O. Se conta agora é ruim, mas amanhã é B.O. Pra dar uma notícia assim não sei como se prepara Quem sou eu pra fuder o casamento do cara Quando Deus junta mais ninguém se separa Mas ele filmou a noiva com a boca na vara Ai ok, eu vou contar, mas ainda não sei como Então quieta a bunda aí, me ajuda a bolar um plano Que tal? Se só puxar ele pro lado e falar Muito insensível, ele vai cair pra trás e fartar Já sei, deixa uma carta contando sem assinar Mas aí corre o risco dele nem acreditar Então pede pra alguém da família contar, sei lá, irmão Porra, mas aí vira fofoca, melhor não Então conta pro padre, pede pelo esparrar durante a cerimônia Na parte dos votos dela falando Essa foi definitivamente a tua pior ideia Tu acha que a vida é um filme besterol americano? Não sei, porra, então pede pra noiva contar Tá de sacanagem, espi, carai, me ajuda a pensar É sério, nós diz pra ela que nós sabe que ela tem até amanhã pra dizer Se não, nós vamos contar, entendeu? Assim não tem pra onde ela fugir Já que ela fez a merda, ela vai ter que assumir Assim nós não vai se meter, você não vai ter que dizer Não foi ela que fez a merda, então ela vai resolver Tava batido o martelo e o plano todo ensaiado Então a gente foi atrás da noiva pra dar o recado Eu tava com a perna tremendo, espico, rosto suando Mas era o certo a se fazer, então nós seguiu andando Não vou contar como foi a conversa porque foi pesada E chegou até no ponto dela ameaçar nós dois Até hoje eu não sei se ela contou pra ele ou não Só sei que eles terminaram logo um dia depois Pra dar uma notícia assim não sei como se prepara Quem sou eu pra estragar o casamento do cara Dizem que quando Deus junta ninguém mais separa Mas eu filmei a noiva com a boca na vara Ah tá, agora eu entendi, não foi você que estragou Foi você e o espinaide que estragaram o tratamento do cara Não ia estragar, pô, eu descobri um negócio Eu tinha que contar, caralho Pau no cu Tchau, tchau E aí Tchau 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 Tchau